Ae, vamos começar né, devagarzinho nós chega lá, devagarzinho, ae piranha, ta ligado que com nós, ta ligado que com nós, é sem sentimento, ta ligado né, sabe quem é, conhece, conhece aí, conhece quem é, ser levego, ser levego, ser levego, ser levego, ser neuve, ser humble, ae, muito ae, barode as nelas, 10 pétalas, as nelas, as nelas e chineses, tudo isso é mesmo, tudo isso é mesmo deles, tudo isso é mesmo assim, cesse agora, sabe quem é, conhece,iği grande né, cesse agora, www.youtube.com Barra Brasília no Sítio Oficial Sobki 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 so E o Gui pra hoje vai tocar no Paide Ela com a bunda pra cima ONGANDO ANA BUMTA COM VONTADE SEM Ana e mexe o próximo vídeo Desce que desce que desce bondinha Sóp que sopa que sopa e baileu Desce que desce que desce bondinha Sóp que sopa e sopa e baileu Desce que desce que desce bondinha Sópl que sopa e baileu Desce que desce que desce bondinha Sópl que sopa e me falei Didi Guind probe o G 2018 Muito Šola barulhou tudo entre percos e vihola da favela Do Pota Aaiyê de paredão a paredão balançaram todos os barracos E aí